Bem-vindos a mais um webinar deste projeto de E-Gender Web Educação Sexual. Enquadramento teórico, histórico e cultural, crenças e estereótipos face ao fenómeno da violência doméstica e de género. Séculos de história e de discursos científicos, políticos, mediáticos, de senso comum, legitimadores da violência doméstica e de género. Nós, em Portugal, já vamos na sexta vaga de planos nacionais, que se iniciaram em 99, portanto estamos a falar de 20 anos. Quando a publicidade, em algum momento, põe em caos esses padrões de masculinidade e de feminilidade hegemónica, a reação a esse tipo de publicidades normalmente é de hostilidade e de desconforto. Judizeli, muito bem-vinda. Pensar os estereótipos que estão envolvidos e que, de certa forma, vão endossar, ao longo da nossa história e da nossa cultura, a questão da violência doméstica e da violência contra as mulheres. Se estima que 67,2% dos casos ocorreram no âmbito familiar e no âmbito doméstico, então é muito grande. Nós temos que pensar que há, de facto, muito trabalho, há muita política, há muita lei, há muitas manifestações, há muita coisa feita só. Legenda Adriana Zanotto